Hoje eu quero falar com você que tem uma empresa pequena, média e grande porte, pra você que tem condomínio, você que é CNPJ, presta atenção porque tem condições e preços especiais pra você aqui na Clique A. A gente sabe da importância da manutenção, né? De deixar ele sempre higienizado, sem barulhinho, é sempre dando aquela manutenção que a gente sabe que tem que ir uma ou duas vezes ao ano, né? E não deixar esperar quebrar ou realmente parar pra que você procure essa manutenção. Então as empresas sabem da grande importância de ter uma empresa parceira. E a Clique A é uma empresa parceira que você tá procurando. Se você não conhece, venha conhecer, converse com toda a equipe, venha se aprofundar e ver a qualidade da mão de obra e do atendimento deles, que tenho certeza que você vai se surpreender. Custo-benefício, né? É sempre bom a gente ter parceiros que numa dor de barriga, que a gente sabe, a gente liga e pode contar com esse profissional. E a Clique A tá aqui oferecendo esse super trabalho pra vocês, tá? Não só também na parte de higienização e manutenção, mas também de colocação. Por quê? Se de repente você tá montando uma empresa e precisa de toda a parte estrutural, que faz o planejamento dos ars condicionados, pode contar com eles, porque eles têm uma equipe que vai fazer isso pra você, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça nenhum. Contrata eles, eles fazem todo o planejamento, eles têm os ars condicionados aqui pra te atender com o preço que você procura, tá bom? Maiores informações tá no teu vídeo, né? Endereço, telefone, pode chamar eles no WhatsApp também, que eles te dão toda a consultoria que você precisa. Pensou em ar condicionado? Clique em ar pra vocês.